Porque a polícia militar aqui do DF resgatou, cara, 13 cães com sinais de maus tratos em São Sebastião. Olha isso! Olha isso aí, gente! Pelo amor de Deus! Triste, Nicole? Bom dia, querida! Bom dia pra você, Fred! Boa semana pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço. Infelizmente, começamos com essas imagens tristes aí, sapeca na tela, gente. Quem tem animal, né, que cuida com todo amor e carinho, sabe a importância, né, e como eles dependem da gente também, com certeza, vai ficar muito triste com esse caso que a gente começa o nosso Balanço. Gente, os animais, eles estavam exaustos, sabe? Magros, com ferimentos e também com mau cheiro. Olha só que situação! Os cachorros foram descobertos quando a PM realizava uma blitz ali na DF 295. Eles estavam dentro desse rebote, que vocês estão vendo aí nas imagens, estavam sendo puxados por um carro. No veículo, os militares encontraram também uma arma de fogo, 36 munições e também carregadores, tá? Quatro pessoas foram levadas à 30ª Delegacia de Polícia, que fica em São Sebastião, para esclarecimentos. Olha, a gente fica muito feliz que a polícia tenha recuperado todos esses cães, né? É injusto, é um crime tratá-los dessa maneira. Então, parabéns à nossa Polícia Militar e que eles encontrem agora um lar, né? Com certeza aí, tem muitas ONGs aqui em Brasília, tem muita gente disposta a ajudar. Veterinários também, aproveita aqui para pedir ajuda de algum veterinário que estiver disponível aí para ajudar, porque são muitos animais que precisam agora de cuidado e de um lar, né, Fred? E os responsáveis por essa covardia aí têm que ser presos, é maldade demais, gente. Nossa, vamos seguindo aqui com o nosso Balanço, Fredão. Bora que bora, gente! É triste a gente saber que tem um animal que faz isso com os cachorros, né?